Olha aqui, no inverno o tempo seco favorece as queimadas e a tecnologia tem ajudado a preservar as áreas verdes. No Parque do Rolamoça, por exemplo, câmeras captam focos de incêndio e aceleram o trabalho de combate ao fogo. Vamos ver! Seis câmeras monitoram parte dos mais de 4 mil hectares do Parque Serra do Rolamoça. Tem sempre um funcionário atento a todos os detalhes. Além de captar as imagens em 360 graus, os equipamentos também detectam focos de calor. Neste período de tempo seco, a função das câmeras se torna imprescindível, como explica o gerente do parque. Essas duas lentes, uma você vê a natureza como ela está e a outra ela me identifica o foco de calor. Durante todo o ano passado, houve 65 incêndios no parque e no entorno dele. 13,89 hectares foram queimados. A situação neste ano está pior. De janeiro até o dia 16 de julho, 28 focos foram registrados, com pouco mais de 16 hectares queimados. Mas no sábado passado, um incêndio criminoso aumentou a área destruída pelo fogo. De uma só vez, foram 38,7 hectares consumidos pelas chamas. A gente tem incêndios aqui que são naturais, com raios, mas que normalmente vêm no período de novembro, dezembro. Um período que o capim já está mais verde, tem chovido, às vezes chove em seguida. Mas 99% dos incêndios são criminosos, infelizmente. As fotos captadas pelas câmeras mostram que as chamas começaram perto da linha de trem e de duas estações de alta tensão. Nesse caso, foi uma pessoa? Foi. Estava sozinha? Foi. Foi identificada uma pessoa que estava caminhando paralela à via e colocou esse fogo. Não foi presa? Não foi presa. Não foi presa... Quando a gente chega no local, a pessoa já evadiu e a gente não consegue identificar. Assim que um sensor térmico de uma das câmeras identifica um ponto de calor, um sinal sonoro é emitido aqui na sala de operações. As equipes de brigadistas do parque, que estão em pontos estratégicos, são acionadas e seguem para o local. Atualmente, o tempo de resposta que vai da identificação do incêndio até o início do combate, gira em torno de 11 minutos, mas já foi bem maior antes da implantação do sistema de câmeras. Enquanto as equipes se deslocam, o corpo de bombeiros também é acionado. Um trabalho conjunto que reforça a importância da tecnologia em favor da preservação ambiental. O nosso tempo de resposta era de 25 minutos. E acreditamos que a gente vai conseguir chegar até a menos de 10. Porque quanto mais tempo você demora para fazer o combate num campo, numa área que o fogo já está crescendo e tem vento, ele só tende a crescer. E o tempo é fundamental no combate a incêndios. O último que atingiu o parque só foi controlado depois de mais de quatro horas de trabalho intenso. Em Belo Horizonte, já são 49 dias sem chuva. Com a vegetação seca e os ventos fortes, o fogo se propaga rapidamente. Uma situação que só deve melhorar mesmo em novembro, com a chegada do período chuvoso. Até lá é preciso ficar atento, porque qualquer foco é um prejuízo enorme para a natureza, que demora a se recuperar. É um trabalho que a gente tem que estar fazendo com a educação ambiental, com essas comunidades, é não usar o fogo na natureza. Nós temos lá vários habitantes que às vezes a gente não vê, mas depois que o fogo passa a gente vê que tem... Nós tivemos aqui um viadinho, por exemplo, com o pezinho queimado. Cobras, você vê várias cobras queimadas, às vezes raposa, lobo. Isso a gente não pode aceitar. A natureza precisa de ter essa proteção. A natureza não pode sair sendo queimada.